Você sabia que para circuito de lâmpada 220V existe um interruptor exclusivo? Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Esta é a Rapidinha na Elétrica com o Davi de hoje e tem por principal objetivo falar sobre esse tema. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que visitem meus canais do Youtube Davi Silva Elétrica e Sia, Elétricotan Dubai Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Era muito comum no passado as pessoas fazerem circuito de lâmpada 220V exatamente como se faz o circuito de lâmpada 110V. Só que essa maneira que era usada no passado, era maneira errada. Para circuito 220V de lâmpadas, eu preciso de um interruptor que tenha 1, 2, 3, 4 encaixes para fios. Inclusive, o circuito, ele é diferente do circuito para lâmpada 110V. Esse era o principal objetivo desse vídeo, falar da existência desse interruptor e que o circuito para lâmpada 220V é diferente do circuito para lâmpada 110V. No futuro, eu vou postar um vídeo mais completo a respeito desse tema. Eu peço aos participantes do canal que divulguem nossos canais nas suas redes sociais, para os seus amigos, nos inscrevam ou se inscrevam no canal e compartilhem também nas suas mídias sociais. Assim, você vai nos ajudar a alavancar as visualizações e inscrições desses canais. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim.